Música Jardim Sem Flor Composição de Marcel Corrêa Hoje machuquei a linda flor Hoje já não tenho seu perfume, seu sabor Hoje já não sinto seu aroma pela casa Hoje meu jardim ficou sem cor Hoje já não sinto seu aroma pela casa Hoje meu jardim ficou sem cor Pelo andar da carruagem você não cedeu Sinto em meus olhos um escuro breu Do abandono e a desilusão Que você causou ao meu coração Do abandono e a desilusão Que você causou ao meu coração Mas hoje, hoje machuquei a linda flor Hoje já não tenho seu perfume, seu sabor Hoje já não sinto seu aroma pela casa Hoje meu jardim ficou sem cor O mundo girou Hoje já não tenho seu perfume, seu sabor Hoje já não sinto seu aroma pela casa Hoje meu jardim ficou sem cor Hoje já não sinto seu aroma pela casa Hoje meu jardim ficou sem cor Hoje já não tem seu perfume, seu favor Hoje já não tem seu perfume, meu jardim ficou sem cor